E ae, deu fuck SP? Só tá mais um Mandelão Quando toca essa no baile, chega com essa pereré Quando toca essa no baile, chega com essa pereré Então vai checa, vem checa, vai checa Vem checa, vem checa, então vai checa Menor a BIT tá tomando, vem checa, vai checa Então vai checa, vem checa, vem checa O DJ do baile faz você dançar A fera novinha vai rebolando, chacoalhando a perereca Então vai checar, vai checar, vai checar Vem checar, vem checar, vai checar Vem na beat tá tocando Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a buzera, não tem como fazer E eu manda essa Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma, toma a bucetada e toma, toma a bucetada Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma Vem na beat tá tocando I'm so alone, try to find my way back home to you Vem na beat tá tocando Toma a bucetada e toma, toma a bubiona Toma a bubiona e toma, toma, toma a bubiona e toma, 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 mille e secretary Quando toca essa no baile chega a coça perere Quando toca essa no baile chega a coça perere Então vai checa, vem checa, vai checa O DJ do baile faz você dançar a fera novinha Vai rebolando, chacoalhando a perere Então vai checa, vem checa, vai checa Vem checa, vem checa, vai checa Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Mas você tá vendo, toma a bucetada Vem na bici, tá tocando